A presença dos homens, a presença dos anjos, sejam bem, bom dia, glória a Deus, quero agradecer a Deus por o privilégio, a voz nos concedeu de estar aqui nesses quatro dias, podendo louvar, exaltar, vencer o nome dele Que retiro irmãos, tremendo, esses quatro dias, ministrações maravilhosas, poderosas, o operado de Deus foi grande neste lugar E eu quero convidar você irmão, para o próximo retiro de carnaval estar aqui conosco, aleluia, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Vai ser inesquecível, pelo derramar das porções de Deus neste lugar, eu quero convidar você que não esteve aqui, não pode estar aqui nesse retiro Mas eu já quero profetizar na tua vida, que o próximo, você é de estar aqui conosco, amém? Deus abençoe, obrigado, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, amém Deus abençoe, obrigado, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, amém